Oi gente, essa semana que passou, hoje é sábado, essa semana que passou agora foi... eu fiz um videozinho por semana, não, por dia, mostrando o lanche das crianças de cada dia. Então tem de segunda a sexta, eu gravei um videozinho rapidinho de manhã e acho que teve um ou dois de noite mostrando o que eu tava fazendo pro dia seguinte. Explico cada lancheirinha, mostro cada lancheirinha de segunda a sexta, tá? Eu espero que vocês gostem e é pra ter de segunda a sexta. Se caso faltou algum... não é pra ter faltado nenhum dia. Se caso faltou, eu já peço desculpa, é adiantado, tá gente? Até mais! Bom dia, gente! Segunda-feira, esse é o lanche dos meus filhos, pra segunda-feira. Vou começar com o da Elisa. A Elisa vai levar um snack, ela sempre tem que levar um snack, porque tem um lanchinho de 10 minutos, menos de 10 minutos no final do colégio, no final do horário, então sempre tem que ser uma coisa rápida pra ela comer rápido. Então, esse aqui é o snackzinho dela de hoje. Ele é um squeeze, ele é tipo um smoothie, né? Orgânico de maçã e morango. Tá? Bem bacana. Aí, na lancheira dela tem um pepino, aqui dentro tem um molhinho pra ela comer com o pepino. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Esse é um molhinho, é um molhinho branco. Aí ela molha o pepino ali. E come. Já levei várias vezes, não vaza, tá, gente? Esse aqui é super protegido, não vaza. Esse aqui também não vaza. Ui! Deixa eu puxar bem. Então, esse é um pepino com esse molhinho. Aí aqui é umas uvas, que eu coloquei aqui pra ela. Várias uvinhas. Aí, esse aqui é um bolinho que a gente compra pronto, chamado zebra. É um bolinho doce, bem gostosinho. E esse aqui é um pão que eu fiz pra ela, um tipo baguete, pão francês, com ovinho mexido dentro. Então, tem manteiga e ovinho mexido dentro. Tá? Então, esse é o lanchinho dela de hoje. Acabei de preparar e agora eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Esse aqui é o do... É tudo basicamente a mesma coisa, tá, gente? Esse aqui é o do Thomas. Só que é um pouco mais adulto, né? Digamos assim, não tem essas coisinhas. Agora a Elisa tem. Uva, pepino, aquele bolinho de zebra. O Thomas, como vai levar pepino? Ele também vai levar isso aqui, que aqui dentro tem um molho. Deixa eu mostrar pra vocês, só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é uma mancha, tá, gente? Que tem no meu negócio aqui. Ó, ele tem um potinho pro molho. Que é esse aqui, ó. E aqui fica o molho. Pra ele, pro pepino. E ele também tem o pãozinho com ovo. Tá? O mesmo pãozinho da Elisa. Então, esse é o do Thomas. O Nicolas, ele já não gosta de pepino. Então, ele não vai levar nem o pepino, nem o molhinho. Então, dele coube todos nesse. Então, dele é só o pão com ovo. Mesmo pão, mesmo ovo. O bolinho da zebra e uva. Tá? Então, o mesmo, só que sem o pepino e o molho. É isso, gente. Pra segunda-feira, esse é o lanche. Bom dia, gente. Terça-feira. Esse é o lanche das crianças. Esse é dos meninos. É... Batatinha assada. Cozida, depois assada, né? Pra ficar... É... Crispy, né? É... Com casca e tudo. Eu pus um pouquinho de alho pra temperar. É... Manteiga. E um pouquinho de sal. Aqui é um sanduíche. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Um sanduíche com... Manteiga de manduim e Nutella. E banana. Tem manteiga de manduim, Nutella e depois uns pedacinhos de banana. É uma delícia esse sanduíche, gente. É... Aqui rachou um pouquinho o sanduíche. E daí tem uma barrinha que é de... É um cookie, na verdade. É uma barrinha de cookie. É bem gostosa. Larabar. Larabar. Essa marca é muito boa. Ela é... Os ingredientes são super saudáveis. E daí vão levar... Esse é o dos meninos, tá, gente? Aí vão levar uma maçã. Tá? Cada um. O outro é a mesma coisa. O sanduíche de manteiga de manduim, Nutella e banana, a batatinha, a barrinha e a banana. Do Nicolas e do Thomas. Gente, eu esqueci de mostrar no outro vídeo que eles sempre levam garrafinha de água, tá? Essa aqui é a da Elisa. Ela leva numa bolsinha. Esse aqui é do Nicolas. E esse aqui é do Thomas, porque o Thomas quebrou a garrafinha dele. Não sei como ele conseguiu. Essas garrafas são super resistentes. Ela é de vidro. Mas ela tem tudo isso aqui de silicone. Ela é toda encapada com silicone. Ela é muito resistente. Mas ele, de alguma maneira, quebrou. Aí ele tá levando nessa garrafinha a água dele. Eu sempre ponho na geladeira. De manhã fica fresquinha pro dia inteiro. E bem, esse é o lanche da Elisa. É basicamente a mesma coisa. Só com uma uvinha a mais aqui que eu coloquei. O pãozinho com Nutella, peanut butter, né? Manteiga de amendoim e banana. A batatinha. A maçã. Gente, a maçã, se você jogar uns pinguinhos de limão, ela não preteia. Igual a Elisa não tem problema com pretear, assim. Ela come mesmo assim. Então, eu nem coloco. Mas tem gente que pode colocar, né, Cis? Pra não ficar muito pretinho aqui. E uva. Aí, como snack pra Elisa. Porque ela sempre precisa de um snack no fim do dia. Eu tô mandando a barrinha de cookies. Como snack. Pra ela. Esse aqui é o lanchinho. E a agunha. Tá, gente? Então, esse é o lanche de terça-feira. Boa noite, gente. É quarta-feira... Não, é terça-feira de noite. Eu tô ajeitando já esses potinhos pros meninos pra amanhã. Mas daí amanhã eu mostro todas as lancheiras, tá? Mas eu tô ajeitando porque eu já quero deixar algumas coisas prontas já. O que eu posso deixar pronto antes eu deixo. Então, ó. Esses potinhos aqui são uns potinhos térmicos. Bem legais. Aqui, enfim, cabe de tudo. E eu tô mandando nesses potinhos. Esse aqui é só dos meninos, tá, gente? A Elisa não vai levar isso aqui amanhã. É só os meninos. Então, aqui no potinho térmico tem iogurte. Esse iogurte aqui. Esse iogurte, ele tem um leve sabor de vanila. Ele chega a ser praticamente um iogurte natural. Ele tem um sabor de vanila muito, assim, suave, sabe? Ele é orgânico. É um iogurte orgânico de pote grande, ó. E ele é com vaca 100% grass feed. Que quer dizer, a vaca que come pasto, né? Ela não come ração. O melhor é esse tipo de laticínio, sabe? Que tenha... Que venha de vaca que é criada a pasto. O máximo possível. Não precisa ser 100%. Pelo menos aqui diz, né? Tem alguns que diz 90%, 10%, 60%, 40%. Então, assim, o máximo possível de grass feed é o ideal. Já foi visto que os laticínios, os lácteos, né? Que vêm desse tipo de vaca, assim, tem um teor muito maior de vitaminas, enfim, e tudo. Tá, gente? Então, assim, eu pus o iogurte pra cada um. E daí, pra adoçar um pouquinho, porque foi o que eu falei, ele é praticamente um iogurte natural. Então, pra adoçar um pouquinho, eu pus um maple syrup orgânico também. Bem gostoso esse maple syrup, dá uma adocicada, fica um gostinho de caramelo, assim, bem bacana. Então, tá aí. Eu vou fechar agora. Tá bom. Eu vou fechar agora. Desculpa, Elisa. E vou pôr na geladeira. E amanhã de manhã eu mostro o restante das lancheiras, tá, gente? Bom dia, gente. Bem, hoje é quarta-feira, né? De noite. De noite, não. De manhã. Hoje é quarta-feira de manhã. Nossa, tô dormindo ainda, gente. Desculpa. Hoje é quarta-feira de manhã. Pros meninos, eu preparei, eu já tinha deixado preparado ontem um hambúrguer. Eu tinha deixado só a carne separada. Eu tinha fritado a carne ontem. E daí hoje eu só montei, né? Passei um pouquinho de maionese e coloquei no pão. E daí eu coloquei na sacolinha. Então, aqui pros meninos é um hambúrguer pra cada um. Aquele iogurte que eu tinha preparado também ontem e deixei na geladeira. Tá? Já tá fechado. Os dois iogurtes com maple syrup, maçã e um... Aqui tem esses sticks de queijo. Ó. Aqui é uma sujeirinha. Acho que é brócolis. Era brócolis. Aquele pedacinho de brócolis. Enfim, é que a gente fica lidando aqui, né? Nessa parte da cozinha. E daí acaba deixando ali. Bem, é... Então, esse aqui é um stickzinho de queijo orgânico. É... Na verdade é de criancinha, né? Mas eu perguntei pros meus filhos se eles iriam comer, se eu mandasse. Porque eles são todos assim, de não... Não querer comer lanche de criança. Mas eles falaram que sim. Que esse queijo eles... Poderia mandar daí. Que eles comeriam. Então, tem um queijo pra cada um. Pra Elisa, tem brócolis. Que ela pediu. Ela pediu esse brócolis ontem. É... Se eu podia mandar brócolis pra ela. Então... Porque ontem teve na janta. Então, eu mandei um pouquinho pra ela. Tô mandando. E uva. E também o stickzinho de... De queijo orgânico. E aqui, na verdade, gente, vem a... A pizza. Tem uma pizzinha que eu tô fazendo no forno. É umas mini pizzas congeladas, assim, que eu compro já pronta. E só faço de manhã. Espero esfriar um pouquinho. Corto e coloco aqui. Então, no fim desse videozinho aqui, eu já vou pôr a foto daí de como ficou essa lancheira com a pizza já, tá, gente? Então, é isso. Hoje, esse é o lanche de quarta-feira. Bom dia, gente. É quinta-feira de manhã. É... Esse macarrãozinho aqui, que é o... O lanche da Elisa, eu fiz ontem. Aí, agora de manhã, eu dei uma esquentadinha. É... Então, a Elisa vai levar macarrão. Com molhinho de tomate e um pouquinho de carne. É... Esse aqui é um mix, gente, que se compra aqui. Ó, esse mix aqui, ó. Classic Trail Mix. Ele vem nozes, amêndoas, uva passas. Aí, vem até M&M aqui. Então, a Elisa adora esse mixinho. E uma maçã. Então, esse aqui é o lanche da Elisa. E como snack, ela tá levando um... É tipo uma barrinha de cereal, assim. Aquelas barrinhas. É... Só que ela é muito gostosa, essa aqui. Lara Bar. Ela é uma das melhores do mercado, assim, em termos de ingrediente. Ela é muito boa. Tem que tomar muito cuidado com essas barrinhas, gente. Porque, às vezes, elas... Né? É... Por ser barrinha, é saudável. Mas tem que olhar os ingredientes sempre. Tem barrinhas aí com quantidade de açúcar muito além do normal. Essa aqui é uma ótima aqui, né? Nos Estados Unidos. Essa é uma ótima opção. É... Que tem disponível no mercado, assim, em termos de ingrediente. É boa qualidade. Então, essa barrinha é de cookie. Tá, gente? Ai, gente. Um barulhão. Um barulhão. Desculpa. Então, esse é o lanche da Elisa e esse é o snack. Eu não sei se eu já falei sobre o snack da Elisa. O snack é separado do lanche. Tem o horário do lanche, né? Que ela come na cafeteria. E tem... Depois, lá no final do dia, tem uns 10 minutos pra eles comerem snack. Então, é nessa hora que vem o snack. Que daí, esses 10 minutos, ela abre alguma coisa rapidinho e come no fim do dia. No fim do dia do colégio, né, gente? Não do dia todo. Aqui, gente, é dos meninos. É... Uma pizza, né? Ontem foi a pizza da Elisa, que vocês viram. Hoje, eles pediram a pizza pra eles. Então, eu tô fazendo a pizza deles. Eu vou tirar foto. E daí, no final aqui, eu mostro pra vocês a pizza. Mas depois da pizza, é a maçãzinha, né, deles. E uma larabar também. Pra eles comerem. Tá, gente? Daí a pizza. Esse é o lanche deles. Lembrando que eles sempre levam água. A água... Os três levam água. Um potinho cheio de água daqui de casa. Né? Pra beber sempre, assim, separado na mochila. Tá, gente? Até amanhã. Amanhã é a última lancheira da semana. Bom dia, gente. Sexta-feira. Hoje, eu tô enviando pra Elisa um hot dog. É um pãozinho com essa salsichinha e um pouquinho de batata frita palha. Eu cortei em dois e coloquei esses negocinhos pra ela comer melhor. Gente, essa salsicha, ela é uma salsicha orgânica. Essa aqui, ó. Ela é... Né? Ela é toda tratada. Assim, eu não... Eu não gosto que eles comem. Não vou dizer que eles nunca comeram. É... Acho que aqui, em um ano que a gente tá aqui, eles comeram uma vez. Que foi no 4 de julho. Que daí a gente foi num parque e lá tinha pra vender. Então, daí, liberei. Mas é uma vez por ano. É a salsicha comum, tá? Essa aqui é orgânica. 100% grass feed. Né? O bife dela. Que é a carne que vem pra essa salsicha. É uma carne de animais que não são... Que não comem ração, só pasto. Não tem antibiótico, não tem nada. Ó, no preserva. Enfim. É uma salsicha bem... É um pacote que vem menos, né? Então, tem que comprar mais. Mas, às vezes, vale a pena. Porque a salsicha é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Enfim, então, tô mandando um... Esse hot dog. Tô mandando pera, blueberries. Que essas... Né? Que nos Estados Unidos tem bastante blueberry. E aqui embaixo é pera. Aí eu pus esses espetinhos pra ela conseguir pegar a pera que tá enterrada ali nas blueberries. E esse aqui é um docinho, que é um pretzel, que é coberto com não sei o que, com iogurte, sabe? Eu nunca experimentei. Eu, na verdade, antes da Elisa... A Elisa também nunca experimentou. Antes dela sair hoje, eu vou dar o café pra ela rapidinho e vou dar um pra ela experimentar pra ver se ela gosta. Porque eu não gosto de mandar coisas que ela nunca experimentou. Os meninos, mesma coisa. Tô mandando o mesmo sanduíche, né? Com essas salsichinhas, batata palha, hot dog. Os mesmos pretzel, blueberry e pera. Tá, gente? Então, esse é o lanche de sexta-feira. Eu já vou finalizar esse vídeo e já fazer o vídeo pra vocês da semana toda, tá? Gente, eu esqueci de mostrar o snack de sexta-feira. Na verdade, eu tinha esquecido o snack. Aí, agora que eu fui colocar o pote na lancheira, que eu lembrei, ó. Eu coloco esse pote assim. Na lancheira é praticamente só o que cabe na lancheira. Eu boto isso aqui aqui. Na verdade, eu boto antes. Esse aqui eu deixo aqui embaixo. Que a Elisa limpa a mãozinha. E daí eu coloco o snack bem aqui em cima. Apesar de que o snack é o último que a Elisa... E eu fecho. Sim, dá pra fechar, tá, gente? Eu já consegui antes. Mas essa lancheira era bem, assim, básica. É só essa caixinha que cabe mesmo nessa lancheira. Mas, enfim. O snack de hoje é esse leite. É um leite orgânico. É de baunilha. Ele é bem gostosinho. A Elisa gosta bastante. É ela que pediu esse leitinho de snack. Acho que eu falei nos outros vídeos, né? Que o horário do snack é no final. Eles saem às 3. O horário do snack é às 2h30. Eles dão só uns 10 minutinhos só pra comer alguma coisinha rápida. Então é a hora do snack. E daí esse aqui é o almoço, né? Que é onde eles comem na cafeteria e tudo. Então tá, gente. Até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Ai, Elisa tá aqui atrás tossindo, gente. Tchau, gente. Até a próxima semana. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou procurar fazer toda semana esse vídeo. Eu acho que todo mundo vai gostar. E é bom pra ter dicas, né? É bom pra que às vezes a gente precisa de ideias pra lancheira. E eu acho bem legal. Eu particularmente adoro ver esses vídeos no YouTube. Então eu espero que vocês gostem também. Se der aí um bom feedback. Um feedback positivo. Eu vou continuar fazendo esses vídeos. Tá bom? Um beijo enorme. Antes de sair, não esquece de dar um like. E de se inscrever no meu canal, por favor. Beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.